A Toyota acabou de apresentar a nova geração do Yaris, que chegará ao Brasil na linha 2024 como opção a Honda City e Volkswagen Virtus. O evento de lançamento aconteceu na Tailândia, de onde saíram os projetos de Etios, Yaris e Corolla Cross. O Yaris 2024 usa plataforma inédita dedicada a compactos de nova geração, como os SUVs que serão apresentados em breve. O sedã segue o atual estilo da Toyota e assume silhueta fastback, que reforça a esportividade. A linha de teto, que flui até o vinco do porta-malas, exigiu uma terceira janela lateral que dá leveza à porção traseira, que guarda alguma semelhança com o Honda City. Embaixo do capu, da versão tailandesa, está o motor 1.2 de 4 cilindros e apenas 95 cv, conectado ao câmbio automático CVT. Visto que no Brasil o Yaris é colocado como compacto premium, esperamos a manutenção do 1.5 atual, porém com injeção direta e outros ajustes que elevem a potência aos 130 cv, o mesmo patamar do seu arquirrival. Entre as novidades estão freio a disco nas quatro rodas e freio de estacionamento eletrônico, um item que faz falta no Corolla Sedan e no Corolla Cross. O interior também guarda alguma semelhança com o concorrente da Honda, como nos apliques em couro no painel, na posição da tela central e no volante. O novo Yaris tem outras coisas interessantes, como espelho grande na sombreira, sistema de som Pioneer, porta-copo estrategicamente localizado para gelar garrafa, difusores de ar para os passageiros do banco traseiro, câmera de trânsito frontal e painel digital. O pacote de segurança inclui seis airbags e todas as babás eletrônicas do Toyota Safety Sense. Quando chegar ao Brasil, o Yaris deve atuar na faixa dos R$ 120 mil a R$ 140 mil, a mesma dos seus concorrentes que sofrem aumento de preço mês a mês. E aí E aí